Essa sala interativa Jardim das Letras vai receber todos os dias aí 520 alunos, gente. É lá do C1, da estrutural, viu? Os pequenos vão aproveitar um espaço criativo que une a interatividade digital com algo que não pode faltar na rotina escolar. O que é o conhecimento? Dentro dessa sala vai ter tudo isso. Tudo tem um toque especial para mostrar as riquezas aí da nossa Amazônia. São livros, fantoches e até tapetes espalhados aí para que as crianças se sintam livres. Leiam, criam inclusive mais histórias. Vamos ouvir, cara, as autoridades que estiveram inclusive nesse evento. Pode dar. É necessário agora a gente expandir esse projeto para outras demais escolas. Por quê? Porque está aumentando o investimento na educação de uma forma simples. A sala interativa, ela permite que o aluno, e aqui serão 520 alunos que serão beneficiados da idade entre 4 a 5 anos, que vão ter experiências aqui nessa sala que vão levar para o resto das suas vidas. Não cabe mais no dia de hoje só o quadro branco, que hoje é um quadro branco. E diz, a gente tem que partir para espaços como esse, interativos, onde a criança vai aprendendo, vendo jogos, né? Fazer peças teatrais, temáticas. Então, assim, o investimento de 200 mil reais para esse espaço é muito pouco, diante de tudo que vocês estão vendo aqui. É uma ideia sensacional trazer a inclusão da tecnologia para todas as crianças aqui que frequentam essa escola, dando a elas uma oportunidade de conhecer e se estarem incluídas dentro daquilo que o nosso país está necessitando, pedindo, né? Na atualidade. Então, eu fico muito feliz, como secretário de esporte, deputado federal, de estar incentivando ideias como essa e que a gente precisa expandir para outras escolas também. Cara, achei isso demais! Até porque, cara, tecnologia tem que ajudar a educação agora. É o melhor caminho. Eu vou falar mais. É o único caminho, tá certo? Então, bem, eu na minha campanha eleitoral falava disso, sabe? Se você pega hoje no colégio, qual atrativo você tem para a criança no colégio? Aquele quadro branco, sabe? O monte de carteira atrás. Note que senta aí as crianças. Como era 30 anos atrás, 35 anos atrás, 40 anos atrás, lá onde a gente estudava, não vai ser atrativo de jeito nenhum. Tem que ter interatividade aí, tem que ter internet envolvida nesse negócio.